Vamos lá, começar a nossa última parte da última parte do Congresso, seguindo o nosso painel de teses. Nós temos aqui a presença de mais duas painelistas. Bom, apresentando, nós temos aqui à minha direita a Bárbara Simão. Uma felicidade ouvir a Bárbara que, vale dizer, montou esse Congresso, é a grande responsável por esse Congresso estar acontecendo do jeito que ele está acontecendo aqui. Então, já deixo meu grande agradecimento para a Bárbara, vamos dizer assim, representando a equipe do Internet Lab aqui na mesa ao meu lado. Bárbara é mestranda em Direito de Desenvolvimento pela FGV São Paulo, graduada pela Faculdade de Direito da USP, durante a graduação aluna de intercâmbio também da Universidade de Paris. Atual como pesquisadora na área de Telecomunicações e Direitos Digitais no IDEC, entre 17 e 2020, e atualmente é a nossa coordenadora de pesquisa da área de privacidade e vigilância. E, ao meu lado esquerdo, contamos com a presença da doutora Isabel Spreger, doutora defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, subcoordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, também membro é suplente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Também é pós-graduando em processo penal e garantias fundamentais pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Bom, aqui na nossa última sessão, o tema é o acesso a dispositivos, especialmente de celulares, em casos de flagrante. Acho que é um tema que já apareceu no Congresso em outros anos, mas que não deixa de ser sempre muito atual. Vou passar, em primeiro lugar, para a Bárbara, para a exposição. Na sequência, ato contínuo, passo para a doutora Isabel. Bárbara, por favor. Obrigada, Chico. Bom, bom dia a todas e a todos. Como já apresentado pelo Chico e também por mim, até diversas vezes nesse Congresso, eu sou coordenadora de privacidade e vigilância do Internet Lab. E esse tema, o acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos apreendidos nas abordagens policiais em situações de flagrante delito, ele já apareceu outras vezes nesse Congresso, justamente porque a jurisprudência desse tema não está pacificada, né? Existem diferentes interpretações sobre esse tema que tem acontecido. Inclusive, existe um caso hoje no Supremo Tribunal Federal, que está, enfim, o julgamento estava inclusive previsto para a semana passada, mas não aconteceu, que é o tema 977, em que os ministros vão decidir sobre a licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativo ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelhos de telefone celular relacionados à conduta deletiva e a bem de identificar o agente do crime. Então, esse tema está em discussão e por isso que a gente achou que valia a pena trazer essa discussão para cá, para o Congresso hoje, né? E existe também uma pesquisa do Internet Lab que foi feita entre 2016 e 2017, que avaliou justamente como esses tribunais, né? Os tribunais estaduais estavam tratando essa questão da licitude da prova, né? E a pesquisa do Internet Lab percebeu, que até mesmo em casos em que não havia flagrante delito, existia uma maioria de decisão que garantia a licitude, considerava a prova lícita, nesses casos de acesso ao dispositivo eletrônico, sem ordem judicial. E uma das justificativas colocadas por esses acordos, por essas decisões, era um suposto consentimento do acusado, né? Seja nos casos em que não havia flagrante, essa prova era considerada lícita, nos casos em que havia flagrante, a grande maioria considerava lícita também. E o principal argumento mobilizado era o artigo 6º do Código de Processo Penal, que determina que, tendo conhecimento de infração penal, a autoridade policial deve apreender os objetos que têm relação com o fato e colher as provas que servirão ao seu esclarecimento. Então, a grande maioria das decisões, 21 das 27 que foram avaliadas, consideraram a prova lícita, que consideraram a prova lícita, se basearam nesse argumento para afastar as alegações de quebra ilegal de sigilo. E nos casos em que houve a discussão sobre o consentimento, ele não foi comprovado de nenhuma maneira. Pelo contrário, as decisões se baseavam na ausência de indícios de que não tivesse havido coação da autoridade policial para que o consentimento tivesse sido garantido. Bom, feito esse breve panorama sobre essa pesquisa do Internet Lab que foi feita nessa época, eu queria estruturar a minha fala mais precisamente sobre essa tese de que deveria existir ordem judicial para acesso a essas informações, a esses dispositivos eletrônicos, em três eixos. O primeiro deles, há garantias no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos. O segundo, a proteção constitucional e infraconstitucional dos dados pessoais como comunicações passíveis de sigilo. E o terceiro, a impossibilidade de obtenção ou presunção do consentimento do investigado nesses casos. Bom, começando pela Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente tem o artigo 11, que é reservado à proteção da vida privada e que especificamente estabelece que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou correspondência. A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem decidindo no sentido de que a privacidade se caracteriza por estar isento e imune às invasões ou agressões abusivas ou arbitrárias por parte de terceiros ou da autoridade pública. E também entende que as restrições ao gozo e exercício do direito devem estar claramente previstas em lei. O acesso a esses dados armazenados em dispositivos eletrônicos, apreendidos por forças policiais durante essas abordagens de flagrante delito, implica uma ingerência no direito à privacidade e que ocorre, seja no acesso ao conteúdo de comunicações, seja na verificação de outros dados a elas associadas. Bom, partindo agora para garantias legais no Brasil, essa matéria é abordada também na Constituição Federal, na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei de Interceptações e no Marco Civil da Internet. Na Constituição a gente tem o artigo 5º, que no inciso 12 traz a garantia da quebra do sigilo das comunicações apenas mediante ordem judicial e que é reforçado também na Lei das Interceptações. E no inciso 10, a Constituição traz, do artigo 5º, a Constituição traz a inviolabilidade da intimidade da vida privada das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados, por sua vez, também tem regras para o tratamento de dados pessoais no país e mesmo que não haja ainda uma LGPD penal, que é um assunto em discussão ainda, os princípios da LGPD já se aplicam à atividade de investigação e repressão das infrações penais. E o Marco Civil da Internet também estabelece, no artigo 7º, a necessidade de ordem judicial para o acesso a dados guardados por um intermediário. Nas Cortes Superiores também já tem entendimentos que vão nesse sentido de proteger o direito à privacidade e a necessidade de autorização judicial para, enfim, para o acesso a esse dispositivo eletrônico. O próprio STF, no HC 168052, que foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes, estabeleceu a nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao celular de um homem abordado, porque esse acesso ocorreu sem prévia autorização judicial. O STJ também, no HC 51531, que foi relatado pelo ministro Neve Cordeiro, também decidiu o que seria, e aqui eu cito, ilícita devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. E além desses argumentos, também tem a questão do consentimento, que é tanto legalmente quanto praticamente impossível de ser obtido em uma situação como essa. Porque, bom, aqui tem essa referência de como essa discussão do consentimento aconteceu nesses julgados que foram avaliados pelo Internet Lab, em que ele era considerado válido em vista da ausência de informação ou da prova nos autos de que tenha ocorrido com a ação policial, de que o acusado tenha se oposto ao acesso ao seu celular, ou ainda em casos em que a senha do, o fornecimento da senha do aparelho foi considerado como prova suficiente de que tenha havido um consentimento naquele caso. Mas, na verdade, isso carece um pouco de fundamentação legal mesmo, porque o consentimento, ele tem uma adjetivação que é prevista em lei, tanto no marco civil da internet, quanto na lei geral de proteção de dados, que fala, o consentimento tem que ser livre, inequívoco, expresso, né? Então, não se dá para falar de um consentimento livre, considerando a situação da abordagem policial, que tem uma coação ali praticamente inerente à situação que está se formulando, de uma autoridade policial que aborda uma pessoa que quer acesso ao dispositivo eletrônico, então não tem muito como o consentimento ser livre por natureza, né? E, para além disso, também não dá para se falar em consentimento inequívoco apenas no caso de fornecimento de uma senha ou apenas no caso de não existirem provas de que houve coação policial justamente por conta desse contexto, por conta dessa situação, né? Então, não dá para se falar que o consentimento substituiria a ordem judicial nesses casos, né? E esse argumento também se fortalece quando a gente pensa no direito fundamental à não autoincriminação, né? O consentimento não poderia ser obtido nesse caso pensando que o fim seria, no caso, uma pessoa produzindo provas contra si mesmo, né? Então, eu encerro aqui a minha fala, né? Reforçando que a legislação constitucional e infraconstitucional já exige essa autorização judicial prévia para o acesso aos dispositivos eletrônicos alheios e, enfim, reforçando essa questão, esse argumento de que o consentimento obtido durante a ação policial em flagrante de delito, para o acesso a esses celulares apreendidos não pode ser considerado válido também. Encerro por aqui minha fala, agradeço a todos os demais palestrantes, a Juliana, a Clarissa, a Isabel e a Fabiana, que falou no primeiro painel. Enfim, fico à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Passo, então, à doutora Isabel, que vai apresentar um conjunto de slides. Peço que, doutora Isabel, quando for para passar o slide, se avisar aí o pessoal para passar lá, tá bom? Será que desformatou? Vamos ver. Vamos ver. Quando a gente começar a apresentação, a gente vê. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada ao Internet Lab pelo convite, já pelo segundo ano, né? Também tive... Não estive aqui, estive online no ano passado, mas é um congresso que eu considero fundamental, muito importante. As discussões travadas nesse congresso são de extrema importância e é muito bom estar aqui presencialmente, como a Clarissa falou, né? Então, muito obrigada. Especialmente a Bárbara, que me fez o convite diretamente, mas a todos os envolvidos na organização. E, bom, o nosso tema aqui do painel é o acesso a dispositivos eletrônicos em casos de flagrante. E aí, pode passar, por favor, para o próximo. Então, eu começo aqui com uma homenagem, porque meu avô materno, eu sou carioca, como vocês já podem ter percebido pelo meu sotaque, mas a minha família é paulista. Meu avô materno se formou aqui na Faculdade de Direito da USP em 1936. E eu nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez. Então, eu começo com essa manada, trazendo uma discussão. Eles não se preocupavam com esses temas, né? Naquela época. Eles tinham outros temas de preocupação, mas esse tipo de tema que a gente está debatendo não era preocupação naquela época. Pode passar, por favor. Então, a gente está falando aqui de direitos probatórios de terceira geração, em contraposição aos direitos probatórios de primeira geração, que são aqueles referentes a objetos, propriedades, lugares e os direitos probatórios de segunda geração, referentes a pessoas. A gente está aqui em provas extremamente invasivas e referentes a tecnologia. Então, aqui eu trago uma fala que foi mencionada pelo ministro Roleiro Schietti, em um precedente que eu vou trazer posteriormente, mas só para contextualizar, ele fala, essa passagem aqui, fala que sobre a penetração do mundo virtual como uma nova realidade, que a noção de coisa não é mais tangível. A gente tem dados. Então, como aplicar a regra baseada em tecnologias passadas, as presentes e aos futuros avanços tecnológicos? Essa é a questão. Pode passar, por favor. Bom, então, são alguns direitos e garantias fundamentais envolvidos nessa questão do acesso a dados celulares. São outros, na realidade. É livre manifestação do pensamento, é a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, é a questão da intimidade, da privacidade, é o sigilo de dados e comunicações e é a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, agora na moda, né? Esse tema que a gente está, na verdade, engatinhando. No Brasil, a gente está engatinhando em relação a esse tema, mas na Europa, por exemplo, na Alemanha, isso já vem de décadas atrás. Todos esses temas são envolvidos nessa questão, não só proteção de dados, porque, na verdade, os nossos celulares, hoje em dia, têm essa noção de domicílio digital, que os celulares teriam a maior proteção da casa, mas eu até discordo disso, eu acho que a proteção aos aparelhos celulares deve ser até maior do que o nosso domicílio, porque se você entra na casa de uma pessoa, você, na verdade, hoje em dia, vai encontrar porquíssimas coisas sobre ela. Você vai mexer ali alguns papéis, vai ter algumas anotações, mas se você pega o celular da pessoa, ali, sim, vai ter uma série de aplicativos, anotações, tudo, lista de mercados, seus pensamentos mais íntimos, conversas, então, realmente, o celular merece, no meu entendimento, uma proteção maior do que a do domicílio. Mas, por exemplo, a livre manifestação do pensamento no nosso celular, às vezes, tem rascolho de anotações dos nossos pensamentos, um rascolho de um texto que eu vou publicar, que eu estou escrevendo no meu celular, então, são muitos direitos envolvidos. E eu não coloquei no slide, mas a Fabiana trouxe muito bem, e a Clarice também pontuou, sobre a questão racial, que eu acho que tem que estar sempre presente em todas essas questões. A gente precisa fundamentar todas as teses referentes a violações de direitos. Quem que tem os seus direitos mais violados? É a população mais vulnerável, que é a população negra, pobre, periférica. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem as comunidades, e são essas pessoas que têm os seus direitos mais violados, então, eu acho que esse aspecto tem que sempre estar presente em todas as nossas argumentações. Pode passar, por favor. Então, a lei geral não é relevante também, é a lei das interceptações telefônicas, a lei geral de proteção de dados, e aí tem essa questão que já foi até trazida aqui no Congresso, né, sobre se essa lei se aplica à segurança pública ou não. Ela prevê expressamente que ela não se aplica à segurança pública, que seria feita uma nova lei posteriormente. Sobre isso, a gente tem um outro projeto, que não foi para frente, que está lá empacado, mas, depois que a LGPD entrou em vigor, veio a emenda constitucional que transformou a proteção de dados pessoais, elevou o status de direitos fundamental. Então, a hora que a Constituição falha, que serão as termas da lei. Mas essa lei nunca veio, a gente não pode admitir que tem um vácuo com relação a direitos fundamentais. Então, eu entendo que a LGPD se aplica plenamente à segurança pública, todos que, posteriormente à edição da LGPD, a proteção de dados foi elevada ao status de direitos fundamental. Então, por exemplo, os fundamentos da proteção de dados pessoais que eu coloquei aí, os princípios do tratamento de dados pessoais, todos eles já podem se aplicar desde já à perseguição penal e à segurança pública, e não há que se aguardar todo o trânsito legislativo, que eu acho que vai demorar bastante ainda para a gente ter essa a LGPD penal. Então, já podemos aplicar a LGPD desde já. Todos esses princípios, finalidade, adequação, necessidade, o fundamento da autodeterminação informativa é super importante, a gente já pode aplicar a perseguição penal e a segurança pública, e poderia ter colocado aí também o marco civil da internet. Pode passar, por favor. Então, sobre o tema que a gente tem no STF hoje em dia, que a Bárbara já trouxe também, eu queria só traçar o paradigma anterior, que é um habeas corpus antigo, sobre esse tema do STF, que é muito interessante, porque ele foi julgado em 2012, mas o caso é de 2004. E o que aconteceu em 2004? A gente não tinha o que a gente tem hoje em termos de tecnologia. E cortou aí, será que está cortando, desformatou o slide? Mas não tem problema, não. Então, esse precedente, ele diferenciou dados armazenados de dados em trânsito, ou seja, ele diz basicamente que a proteção constitucional, ah, exatamente, a proteção constitucional é da comunicação de dados. Então, só enquanto os dados estão sendo transmitidos, mas não quando ele já está registrado, quando ele já está registrado, armazenado, então esse dado não teria a proteção lá da constituição do sigilo das comunicações. Só que naquela época, a gente sabe que as comunicações não tinham essa abrangência que elas têm hoje, né? Pode passar, por favor. E aí, o caso que a gente está agora em repercussão geral, é esse caso, a RE 1042-075 do Rio, e esse caso é um caso em que atua a Defensoria Pública do Estado do Rio pelo recorrido. E o caso concreto, ele é bem particular. É até interessante que esse caso específico ter sido afetado a esse regime, porque não é aquele caso típico que você tem a polícia prendendo alguém em flagrante, aí depois pega o celular da pessoa, vasculha, não é esse caso. Olha só o que aconteceu nesse caso, foi um roubo que o agente deixou cair o seu celular no local do crime e fugiu. Então, a vítima pegou esse celular, levou até a polícia, e aí, eles vasculharam o celular, chegaram até o telefone fixo da namorada do suspeito. Então, houve a invasão de dados da namorada também. Foram dados de uma terceira pessoa, também violados. E aí, eles foram, basicamente, fazer um levantamento sobre a vida da namorada e viram que ela havia visitado uma pessoa na prisão. E assim, chegaram. E aí, ainda teve um problema de reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico, um com os abandona. Mas, foi impressa a foto desse suspeito e a vítima reconheceu por reconhecimento fotográfico. Então, é um caso bem diferente. Ah, tá bom. Um caso bem diferente do que a gente está acostumado, né? E aí, ele foi condenado em primeira instância, absolvido em apelação, e aí, o Ministério Público vem, então, recorrendo. Pode passar, por favor. Então, essa é só a emenda da repercussão geral, que foi reconhecida em 2017. Se reconheceu que era necessário voltar a... voltar a essa questão desde aquele paradigma anterior, né? Pode passar, por favor. Já temos três votos. O Dias Toffoli, ele vota pela licitude da prova obtida sem mandado. Ele entende que não é necessário, se for caso de flagrante. E Gilmar Mendes e Fachin, por enquanto, já votaram, entendendo que o acesso a registro telefônico, a agenda de contatos, demais dados, depende de prévia decisão judicial. E é interessante que ele não mencionou aqui nenhuma exceção, porque muitas vezes se aponta, eu vou mostrar mais adiante, se aponta como exceção à necessidade de mandado, uma situação de urgência, por exemplo, uma vítima em cativeiro. Alguma questão urgente, isso seria uma exceção à necessidade de mandado. Mas eles não fazem essa exceção aí na tese. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe só alguns precedentes internacionais. Esse é um caso espanhol. Esse é um caso espanhol. E, nesse caso, se entendeu que eram dados coletados na lista telefônica. Como eram dados coletados na lista telefônica, permitiu-se o acesso à agenda de contatos, mesmo sem o consentimento do usuário e sem mandado. Pode passar, por favor. Esse é um caso do Canadá, em que também se entendeu pela necessidade de mandado, mas foram três votos a quatro. A tese vencida de três votos foi no sentido de que era necessário obter um mandado, tendo em vista que busca em dispositivos digitais pessoais trazem risco de sérias erasões de privacidade, portanto, não estão autorizadas, sob o poder de busca incidental, a uma prisão. Pode passar, por favor. A tese vencedora foi de que existe um poder de busca incidente, uma prisão que abrange também a busca dentro de celulares. E eles colocam alguns parâmetros. Pode passar, por favor. Alguns parâmetros, enfim, para que essa busca seja válida, mas não exige mandado. Eles dizem, por exemplo, que tem que ser documentado, que a prisão tem que ser legal, mas não exige necessariamente um mandado judicial. Pode passar, por favor. Esse é um caso bem famoso, Royalty versus Califórnia, que aí sim determinou-se que era necessário, isso é uma decisão de 2014 da Suprema Corte, determinou que era necessário sim conseguir um mandado. Pode passar, por favor. E esse é um caso mais recente, de 2018, Carpenter versus USA, que é muito interessante, porque eram dados de, dados como se fosse a nossa ERB, a nossa estação rádio base, que são os dados das antenas dos aparelhos celulares, que mostram onde a gente esteve, basicamente uma questão de localização. E se entendeu que não era possível obter esses dados sem mandado. O FBI não poderia obter esses dados sem mandado. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe vários precedentes nacionais, que eu acho que não vai dar tempo da gente passar um por um, mas basicamente, em resumo, o STJ tem entendido, de forma reiterada, como está escrito nesse primeiro slide, que é ilícita, devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, abertidas diretamente pela polícia, em celular, apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. E sobre essa questão do consentimento, que a Bárbara mencionou, é muito interessante, porque o STJ tem afirmado que é duvidoso, é duvidoso que a pessoa tenha dado consentimento, porque a polícia muitas vezes fala, ele liberou o celular, ele deu a senha para a gente. O STJ tem relativizado isso, dizendo que, naquele contexto, olha, é estranho que essa pessoa tenha, de bom grado, liberado essa senha, permitido esse acesso. ele estava em uma posição desigual. Pode passar, por favor. Então, esses são vários precedentes, que eu não vou analisar um por um, mas aí, nesse ele diz justamente que, o precedente do STF, aquele antigo, o 91867, não é mais adequado para analisar, dada a evolução de smartphones, toda a evolução tecnológica, então, esse precedente do STF anterior, não é mais suficiente, para a gente analisar essa questão. Pode passar, por favor. Aí, pode passar, porque são vários precedentes diferentes, que eu coloquei, não vai dar tempo, mas, pode passar também. Aí, ele fala do consentimento, que a narrativa dos policiais põe em dúvida o consentimento, é pouco crível que, abordado por policiais, uma pessoa fornecesse voluntariamente a senha. Pode passar. Pode passar. Aqui é muito interessante, só, quanto mais o julgado, ele, eles devem ter pego de base, algum julgado, sobre violação de domicílio, porque, como eu falei, tem esse, tem esse paralelo, né, entre os dados pessoais, entre os dados celulares e o domicílio, mas eles colocam ali, o consentimento válido do morador, eles devem ter pego, algum, algum acórdão, sobre violação de domicílio. É, é muito interessante, ficou esse do morador, mas não tem relação, seria o consentimento válido, do, do celular, né, pode passar. Pode passar. aí, aí ele já fala que poderia ter alguma urgência, alguma necessidade de urgência, que pilotiria a, essa devassa no celular sem mandado, aí ele já menciona isso. Então, a gente vê que são vários, tem vários julgados sobre o tema, cada um pontuando de um ponto de vista, pode passar, por favor. Pode passar. Aí vão ser vários julgados, mas, aí ele fala também, consentimento. Pode passar, por favor. Pode passar também. Eu queria chegar na tese do, na nossa tese, né, do Internet Lab com a ADPRJ. Pode passar. Vamos tentar chegar nesse slide. Pode passar também. Isso, pronto. Então, então, o Internet Lab, né, que é, enfim, traz, 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 traz todo esse estudo sobre esse tema, com pesquisa, com dados, propôs para a Defensoria Pública uma parceria com relação a essa tese. Dados armazenados em dispositivos eletrônicos somente podem ser acessados mediante ordem judicial, ainda que o dispositivo tenha sido apreendido em flagrante delito, e, ali embaixo, nas considerações, rechaça-se a possibilidade de obtenção do consentimento do investigado titular de dados, visual de sua presunção, o que é muito interessante, por causa de toda essa questão da disparidade de uma pessoa, da vulnerabilidade da pessoa no momento da prisão em flagrante. E eu até já falei com a Bárbara antes sobre isso, né, a gente já conversou até numa live, e se for interessante para o réu, anorando que ele é preso, e se ele quiser mostrar, olha, tem uma coisa aqui no meu celular que pode evitar minha prisão agora, será que ele pode fazer isso? É algo que a gente tem que discutir. A gente até estava conversando sobre a possibilidade, porque há uma audiência de custódia logo depois que ele é preso, ele pode ir na audiência de custódia levantar essa questão, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não abrir um precedente, nesse sentido, já que poderia ser dito, ah, mas ele disse que era bom para ele, ele deixou a gente abrir. Enfim, mas eu acho muito interessante essa visão de que nem o alegado consentimento pode permitir, porque ele está numa situação de vulnerabilidade ali em algum momento de prisão. Então, eu acho que, em síntese, para a gente discutir esse tema, trazer sempre os direitos fundamentais envolvidos, todos os direitos fundamentais envolvidos, o paralelo entre o celular e o domicílio, que eu acho que já é obsoleto, o celular traz muito mais sobre a nossa personalidade, a nossa intimidade, os nossos pensamentos, do que o nosso domicílio. Temos que trazer a questão racial, a questão de quais celulares seriam invadidos e quais não seriam, por exemplo, o meu celular, eu duvido que o meu celular fosse invadido em algum momento pela polícia, mesmo que eu fosse abordada, mas uma pessoa negra, numa comunidade, numa periferia, já não poderia dizer a mesma coisa. Então, eu acho que tudo isso, tem que ser trazido quando a gente fala nessas teses e vamos esperar para esse recurso que está lá no STF, o resultado ser positivo, no sentido de que é necessário haver mandado judicial para esse tipo de violação, só pena de a gente ter uma sociedade de vigilância, uma sociedade em que o indivíduo está totalmente à mercê da polícia, que tem que fazer o seu trabalho, obviamente, mas respeitando os direitos fundamentais, especialmente os dos mais vulneráveis. então, é isso, muito obrigada e fico à disposição para o debate. muito obrigado, doutor Isabel. Bom, abro, então, para perguntas para Bárbara e Isabel, quem tem comentários, perguntas? Tô vendo aqui se tem alguma do Zoom também. O colega tem um comentário? Espera aí, o microfone está chegando, um minutinho. Só para o pessoal do Zoom ouvir. Bom dia a todos, parabéns às expositoras, muito esclarecedoras. É interessante a tese colocada pela Internet Lab juntamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Concordo integralmente com a tese, acho que é muito salutar. E essa questão trazida pela doutora com relação à possibilidade da apresentação do próprio usuário estar saindo ali alvo de uma investigação e ter ali um álibi, acho que é uma tese importante que tem que ser levada em consideração. pode ser considerada uma prova ilícita para o réu, eventualmente. A gente pode levar isso em consideração até para fins de exclusão de uma responsabilidade dele. E levando também em consideração ambientes, a gente sabe que em ambiente policial é totalmente diferente o tratamento, mas em uma audiência de custódia sim, por que não se valer dessa premissa e fazer essa apresentação perante o juízo e o Ministério Público juntamente com o seu defensor para que assim valer uma tese que seja uma prova ilícita para o réu, mas demonstrando que há um álibi ali para ele. Acho que é uma tese interessante, importante ser colocada. Parabéns para os expositores. Obrigado. Alguém tem outra pergunta? Nós recebemos uma do Zoom também, que eu vou ler aqui. E aí, então, eu passo para a Isabel primeiro e depois Bárbara invertendo a ordem. A pergunta que a gente recebeu é do Luiz Eduardo Cani. Parabeniza as falas e direciona a pergunta para a doutora Isabel. Diz o seguinte, a menção inicial ao armazenamento de dados em celulares jamais localizáveis em uma busca domiciliar acende um sinal vermelho em matéria de busca e apreensão digital. Fala de um artigo interessante sobre o tema e conclui dizendo, os portugueses têm discutido os crimes de catálogo os quais autorizariam a realização do acesso aos dados como técnica especial de investigação. e que a pergunta é o que pensa sobre a ilicitude do acesso a esses dados como uma mera autorização judicial consequência de uma equiparação indevida entre interceptação telefônica sempre prospectiva e acesso a dados armazenados sempre retrospectiva. Me parece que ao menos que a perseguição penal seja instaurada a fim de investigar um crime do catálogo por exemplo um esterionado praticado em meio digital segundo a lei portuguesa não é motivo para autorizar a técnica especial então acho que vale a pena comentário sobre esses possíveis estatutos de acesso a dados armazenados diferenciados em outros países acho que eu até complementaria tomando a liberdade para a gente pensar o que valeria a pena do ponto de vista legislativo a gente discutir no Brasil se é o caso como a doutora estava dizendo se é o caso que o celular deve ser muito mais protegido do que a casa então quer dizer que até mereceria uma proteção superior ao que está colocada na lei das interceptações por exemplo a gente teria que discutir esse outro estatuto enfim é uma pergunta bastante instigante bom doutora Isabel primeiro e na sequência a Bárbara já peço para realizarem as suas considerações finais para que a gente encerre o congresso logo depois obrigada bom sobre a sua sobre a sua ponderação inicialmente sim essa foi uma questão que eu levantei ao ler a tese a gente debateu sobre ela e isso porque veio de um caso no qual eu atuei que eu não me lembro qual era o crime mas o que eu me lembro é que a pessoa que foi presa conseguiu na delegacia mostrar que era Uber era algum crime envolvendo carro não lembro se drogas talvez fosse drogas e ele disse assim olha mas eu sou Uber eu só estava realizando uma corrida e conseguiu mostrar isso para o delegado isso evitou a prisão dele na hora então esse caso me acendeu essa possibilidade de e se for uma prova para o réu mas aí ele tem que estar com o seu advogado com o seu defensor público não pode ser o réu ele sozinho numa situação de extrema vulnerabilidade mas é algo a se pensar se tiver alguma prova cabal ali naquele telefone se ele não poderia por que não mesmo sem mandado claro que ele poderia também ele pedir um mandado mas aí eu me refiro para ele poder evitar uma prisão na hora ali para ele mostrar olha eu sou Uber olha aconteceu isso mas é essa zona que a gente não pode também abrir uma porteira para exceções e aí as exceções começam a surgir é mais ou menos isso e sobre a normatização eu acho que o paralelo com a lei das interceptações telefônicas não pode mais ser feito é uma coisa completamente diferente porque as interceptações são de uma outra época que visava a pegar justamente essa comunicação o momento da comunicação os dados em trânsito e agora não agora a gente tem uma infinidade de dados armazenados a proteção ao celular maior do que a do domicílio é claro que não enfim é uma proteção maior em termos de busca não que a casa não seja extremamente importante mas em termos de busca e apreensão eu entendo que a proteção do celular tem que ser maior do celular do notebook de todo tipo de mídia externa e eu sou a favor dessa normatização com certeza ontem teve até uma discussão aqui eu estava acompanhando o painel se essa normatização não só de dados celulares mas de todas as provas digitais deve ser na LGPD ou se deve ser no código de processo penal eu entendo que isso extrapola também a discussão sobre dados porque não é só a proteção de dados que está em jogo são vários direitos fundamentais como eu expus ao início é o direito à livre manifestação do pensamento então eu acho que isso tem tudo a ver com proteção de dados também mas eu não restringiria a LGPD eu não mais enfim eu acho que essa normatização tem que acontecer a gente vai resolvendo esses casos pescando com direitos fundamentais pescando ali pescando aqui mas isso tem que ser regulamentado tem que ter a cadeia de custódia a gente já tem ali na lei anticrime já trouxe mas de repente uma cadeia de custódia especial para provas digitais enfim toda uma construção com peritos com investigadores com defesa uma construção plural mas eu entendo muito necessário essa normatização a dúvida era sobre a normatização de Portugal especificamente eu não sei qual é a normatização especificamente mas acho que é isso respondi e sobre considerações finais eu queria só reiterar o agradecimento por participar do congresso com grandes colegas com grandes nomes que a gente até já se conhecia online mas veio se conhecer agora presencialmente e é isso só agradecer ressaltar a importância do congresso colocar a Defensoria Pública do Rio a disposição também agradecer em nome da Defensoria Pública do Rio o convite e estimular também aos eventos presenciais gente compareçam aos eventos porque a troca humana é muito melhor do que a digital é isso obrigada obrigada doutora Bárbara obrigada Isabel enfim agradeço muito a Defensoria do Rio que sempre é muito parceira mesmo na 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 execução desse congresso e respondendo as perguntas enfim primeiro falando desse comentário a respeito do consentimento eu acho achei essa discussão super interessante quando a Isabel trouxe esse ponto também e acho que é algo a se pensar até mesmo se precisa ser o consentimento a base legal se não dá para a gente pensar em outras bases legais e eu acho que daí vem justamente até a necessidade de uma LGPD penal para que a gente pense outros outros parâmetros de tratamento de dados que não só o consentimento ou a ausência de consentimento por exemplo um legítimo interesse se seria possível ser usado nesse caso não sei não tenho uma resposta pronta mas acho que dá para a gente pensar talvez nessas possibilidades que realmente tenham o interesse da defesa por trás em relação ao que vale a gente discutir no Brasil em termos de legislação em relação aos dados do domicílio aos dados do celular concordo com tudo que a Isabel já mencionou então na verdade estaria repetindo o que ela já disse que de fato dispositivos eletrônicos hoje notebook celular tudo isso tem uma quantidade muito grande de informações sobre uma pessoa às vezes até que pode ser superior ao que se encontra no próprio domicílio da pessoa informações que podem ser muito mais comprometedoras ou enfim comunicações toda a vida daquela pessoa armazenada em um único dispositivo então de fato é muita coisa não sei se isso necessariamente implica em uma proteção superior legal talvez não seja esse o caso mas de fato é necessário que exista uma proteção que seja ao nível dessa capacidade de armazenamento e de tratamento de dados que existe nesses dispositivos então de fato tem essa questão para ser discutida aqui e aí reforçando também a necessidade de uma LGPD penal para que a gente discuta esses pontos que envolvem essas possibilidades para além do consentimento em si bom e em relação às considerações finais eu na verdade queria agradecer a todo mundo que participou já que eu já sou do Internet Lab então enfim agradecer a Isabel agradecer a Clarissa e a Fabiana novamente pela presença pela disponibilidade de tempo é muito legal estar aqui presencialmente no ano passado o evento que a gente organizou e também em 2020 foi tudo online e é super super bacana que a gente tenha conseguido voltar esse ano para um congresso presencial então eu só queria deixar esse ponto aqui e é isso gente obrigada estou posto vamos encerrando o nosso sexto congresso de direitos fundamentais e processo penal na área digital mas eu gostaria de fazer um agradecimento a todo mundo que trabalhou para o congresso acontecer nomeando especificamente as pessoas do Internet Lab além da Bárbara que merece todos os agradecimentos por herculearmente botar o evento de pé mas queria agradecer também a Alessandra Gomes a Beatriz Massa a Blenda Jesus a Clarissa Tavares o Fernando Sabino a Heloísa Massaro a Laura Mata o Vitor Viranova e o João Vitor Araújo que foram fundamentais também para o congresso acontecer queria agradecer os nossos queridos amigos do som e da imagem que sem vocês também isso não aconteceria agradecer o pessoal da tradução também acho que a gente percebe que o evento híbrido ele carrega a professora Marta estava dizendo isso carrega as dificuldades do online e as dificuldades do presencial ao mesmo tempo dar o dobro de trabalho mas vale a pena também acho que quem não pôde vir eu estava em outros estados às vezes estava em outros países e quis assistir o evento assistiu funcionou agradecer a nossa audiência online a nossa audiência presencial e convidá-las convidá-los para o congresso do ano que vem que deve acontecer mais ou menos na mesma época e neste mesmo local será o sétimo congresso que devemos lançar os anais deste congresso sempre nesse ciclo muitas das palestras que foram realizadas aqui das teses que foram apresentadas nesse painel também devem ser transformadas se tudo der certo em artigos para lançamento no ano que vem muito obrigado boa semana bom final de semana já é quinta-feira e é isso mesmo tchau tchau